Meu nome é Melk Zael Costa, conhecido mais como Melk Kalk, sou da cidade de Porto de Mosto do Pará, tenho 23 anos de idade e atualmente o meu cartel é 14 vitórias e 4 derrotas. Quando eu comecei a treinar, eu fiquei meio empolgado, aí eu falei para o meu mestre assim, na primeira luta eu vou dar um caute no cara, vai dar o que? Não, vou dar um caute, não é caute, é nocaute, só que aí você sabe como é, a galera, ei, o caute, o caute, aí pegou, 8 anos, 9 anos com essa pedida, aí pegou. Ele vem com sangue no olho, porque eu sei que o moleque luta bem, ele é um cara bom, o Magno não ia colocar um cara fraco, colocar comigo, porque eu falei para ele, joga o melhor que tu tiver, então, se ele quer soco, a gente vai ter soco, se ele quer chute, a gente vai ter 6 chutes, porque se ele quiser até jogar o jogo da velha, a gente joga, não tem ideia, estou preparado, é guerra. Aí, Buzica, vem preparado, irmão, que eu estou afim de problema faz tempo, estou um ano afim de onda já, e eu sei que tu também quer guerra, então vai ser guerra, vai ser guerra, vai ser chumbo trocado, cotovelado, não vai ter cabeçada, porque não vai valer o evento, mas porrada vai comer solta, vem junto, que eu estou te aguardando, ri!